Inclusive, nós temos um vídeo aqui da primeira manifestação feita pelo prefeito da cidade de Recife. Acho que já vale puxar. Já pode colocar, por favor, o João Campos. Pode soltar aí. Primeiro, eu gostaria de prestar toda a minha solidariedade às vítimas, a todas as famílias. A gente está diante de um santuário, um santuário que se mistura com a história do Recife, com a fé da nossa cidade. A gente sabe quantas vidas, famílias, não tem aqui como um espaço absolutamente sagrado. No primeiro momento, tendo ocorrido o desabamento, nossas equipes vieram a campo. Foi acionado o protocolo do Centro de Operações da cidade. Nós deslocamos uma equipe grande do SAMU para cá. Aqui a gente também teve uma presença imediata da Defesa Civil. A gente tem 22 vítimas que foram resgatadas com vida e que foram deslocadas para as unidades de pronto atendimento e hospitais para receber o atendimento imediato. Então, diversas unidades avançadas do SAMU aqui tiveram para fazer toda essa retirada das pessoas. E são duas vítimas fatais já retiradas pelo Corpo de Bombeiros aqui presente. Então, é um momento de muita dor para a nossa cidade, de muita solidariedade. E a nossa equipe ficará aqui de prontidão. Aqui a gente está ladeado dos secretários, das secretárias, de toda a equipe técnica responsável para poder fazer a mitigação da dor nesse momento. Prioridade absoluta, cuidar das vítimas, cuidar daquelas que estão nas unidades de saúde nesse momento. E a gente vai ter como foco prioritário o cuidado da vida dessas pessoas. A maioria das vítimas atendidas tiveram escoriações leves. Então, de fato, a informação do chefe do SAMU, doutor Leonardo, que está aqui presente, acompanhou diretamente junto com a secretária Luciana, com o time de secretários executivos também, que está todo mundo presente. A maior parte das vítimas foram retiradas com escoriações leves e estão em unidades diferentes de saúde. A maior parte delas geridas pelo governo estadual, mas retiradas pelo SAMU e quatro vítimas também foram retiradas por ambulâncias do Corpo de Bombeiros. Olha, o Carlos Simões, nosso repórter, permanece ali no local, tentando obter novidades, tentando obter novas informações. Nós ouvimos agora o prefeito da cidade de Recife.